Bom, Segundas Intenções dessa semana fala sobre família. E especialmente a respeito do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Três Lagos. Estou falando do trabalho da família acolhedora. É que a nossa cidade recebeu um ciclo de palestras no evento Movimento para Ampliação do Acolhimento Familiar em Três Lagos. Você até deve ter visto isso aqui nas nossas páginas de redes sociais ou até mesmo nos noticiários do Grupo RCN. E teve como palestrante justamente a nossa convidada do dia, assistente social e consultora nacional em acolhimento familiar, Neuza Cerutti, que é a minha entrevistada do dia. Boa tarde, Neuza. Seja bem-vinda ao Acasessu e seja bem-vinda também a Três Lagos, porque eu estou sabendo que você é paranaense. Boa tarde, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui. Não é a primeira vez que eu venho a Três Lagos, já vim em outros momentos quando fui para implantar o serviço. E dessa vez a gente está aqui, mas num ciclo de trabalho muito maior, como você mesma disse, para a gente poder aí fazer a ampliação desse serviço que é tão importante para o município. Que bacana. Já foi apresentada para a nossa cidade, já foi apresentada para o nosso calor. Sim. Mas seja bem-vinda novamente e principalmente aqui ao Acasessu, porque Acasessu mesmo, viu, Neuza? Eu começo perguntando como é que foi essa semana de palestras, né, esse evento, a notoriedade, a importância dele. Como é que foi? Então, a gente começou na terça-feira, né, nós começamos com um evento que teve como objetivo a sensibilização mesmo da sociedade civil, das nossas autoridades, das comunidades acadêmicas, né, porque o que acontece, Tati, falar de família acolhedora, falar de acolhimento familiar é algo ainda hoje muito polêmico, né, É porque a gente sabe que o Brasil tem mais de 500 anos e há mais de 500 anos a gente coloca criança que sofreu violência, que sofreu qualquer tipo de violação pela família natural dentro de abrigos, né. Então, todos nós sabemos que o Brasil tem uma história muito grande de orfanatos, de institucionalização de criança. E hoje nós temos uma lei que não é de hoje, né, a reformulação no Estatuto da Criança e do Adolescente já aconteceu em 2009, é, para dizer que o poder público, né, e aí inclui o executivo, o legislativo e o judiciário, é, tem que empreender todos os esforços para desinstitucionalizar as crianças no Brasil, né. Isso é uma lei federal, isso não é algo restrito a Três Lagoas. Então, mais Três Lagoas é um dos primeiros municípios do Estado do Mato Grosso do Sul que está fazendo esse trabalho muito intenso no sentido de resolver mesmo a vida dessas crianças que estão abrigadas hoje, que moram aí nas instituições. Bom, feito essa semana, esse era o principal objetivo, sensibilizar. Uma semana depois, hoje, segunda-feira, já estamos colhendo frutos? Já estamos tendo alguma resolução disso? Eu acredito que sim, né, nós trabalhamos, inclusive, capacitamos as equipes técnicas também, os profissionais da rede socioassistencial e da rede intersetorial, saúde, educação, assistência, porque a gente sabe que esse é um trabalho coletivo, né, não é um trabalho... A Secretaria de Assistência Social é a responsável pela execução, mas o trabalho só terá êxito e terá sucesso se a rede toda participar. Então, além de preparar os profissionais, nós tivemos nas unidades de acolhimento, sensibilizando também os cuidadores, os profissionais que ali trabalham. No sábado, a gente foi, inclusive, para a feira, né, porque é um lugar bastante movimentado. Ontem, fomos para a missa, na Matriz. Então, nós temos feito um trabalho bastante intenso mesmo, no sentido de mostrar para as famílias, de mostrar para a sociedade a importância de dar família para essas crianças, né. Eu acredito, com certeza, que a gente já está colhendo frutos, embora a gente ainda não conseguiu conversar com pessoas, até porque isso a gente vem divulgar hoje, né. Então, a gente termina esse trabalho dessa semana ainda que nós vamos continuar. Vamos sair daqui daqui um pouco, né, Érica, e vamos para a feira novamente. Amanhã, a gente continua, temos um trabalho muito importante amanhã na Câmara dos Vereadores, inclusive um evento aberto, aonde a gente vai oportunizar as pessoas que queiram saber o que é o acolhimento, né, que vão a essa sessão, que vão, nós trabalharemos ali em torno de duas horas e meia, para explanar mesmo para a sociedade o que é esse serviço. Depois disso, a gente continua com buscas ativas e no mês que vem eu volto para cá no dia 18 de novembro, porque no dia 18 de novembro até o dia 26, nós vamos capacitar as famílias acolhedoras, né. Porque para além de sensibilizar, desmistificar o que é o acolhimento em família acolhedora, nós temos um trabalho muito intenso de capacitar essas famílias. Então, até eu quero aproveitar a audiência de vocês para convidar as pessoas que, se tiverem interesse, né, de conhecer o acolhimento, também nos procurem na rua Zuleide Pérez Tabox, é isso, né, 97, aqui no centro, para que ela possa, inclusive, fazer o seu cadastro, porque para participar da nossa capacitação de famílias acolhedoras, as pessoas deverão se cadastrar, nos entregar alguns documentos que são requisitos e aí é que a gente vai poder realmente te responder a respeito dos frutos. O que a gente tem dito aqui no município? Hoje nós temos seis crianças em famílias acolhedoras, mas nós temos, em média, de 30 nos abrigos. E nós sabemos que nós temos um município de 120 mil habitantes, né, eu falo que não faltam famílias para acolher, o que falta é investimento, é a busca dessas famílias, é as pessoas conhecerem esse serviço e a gente tem batido muito na tecla que a gente gostaria que todas essas crianças e adolescentes institucionalizadas, hoje, elas tivessem a oportunidade de ter uma família acolhedora e passar um Natal e passar as festas de Réveillon em família, né? Ô, Neuza, muita gente confunde família acolhedora com adoção e é importante desmistificar justamente esse conceito para o pessoal de casa, pessoal que às vezes pode até despertar esse interesse, porque eu, Tatiane, me tornaria, me cadastraria no família acolhedora. Sim, então, o acolhimento, na verdade, ele vem numa forma bem clara para que as pessoas possam compreender. O acolhimento familiar, na verdade, ele funciona como se fosse uma substituição do abrigo. Os profissionais que trabalham no abrigo também não adotam as crianças que estão lá. Então, o acolhimento familiar, da mesma forma, ele segue alguns princípios legais, que é o princípio da provisoriedade e da excepcionalidade. O que significa isso? A criança só vai para o acolhimento, seja no abrigo, seja na família acolhedora, quando ela passou por uma situação de violência muito intensa, né? Essa família de origem não conseguiu dar conta dessa proteção. E o acolhimento na família acolhedora, assim como na instituição, ele é provisório, né? Então, a família não pode adotar. E a resposta para isso é muito óbvia. A família acolhedora, ela vai acolher, ao mesmo tempo, a equipe técnica, porque esse serviço conta com a equipe técnica, que são os pedagogos, os psicólogos e os assistentes sociais. Esses profissionais, junto com toda a rede sócio-assistencial, saúde, educação, assistência, habitação, vai fazer um trabalho muito intenso para que essa família dessa criança se reorganize para ter a criança de volta, né? Essa criança só vai para a adoção como última estratégia. Então, você pense só. Se a gente colocar a criança na casa de uma família que deseja adotar, essa família não vai fazer o trabalho para que a criança retorne para a sua família natural. Isso vai, a gente vai acabar fazendo um boicote, mesmo que inconsciente. Porque se eu tenho desejo de adotar, eu não vou trabalhar a criança para que ela volte para a família dela. E o acolhimento, seja na instituição, seja na família acolhedora, tem o objetivo maior nosso, enquanto equipes profissionais, é resgatar a família de origem para que essa criança volte para a sua família, né? Então, é por isso que, às vezes, as pessoas confundem. Já, mas a criança vai criar vínculo, a família acolhedora vai ter afeto a ela, vai se apegar a ela e ela vai sair, né? Isso é óbvio, o acolhimento é provisório. Agora, não dá para a gente esquecer que nós estamos falando de criança em situação de acolhimento. Se ela não estivesse na família acolhedora, ela estaria em uma instituição. E aí, o que acontece? Na família acolhedora, ela pode sim, e ela deve se apegar, ser amada, se sentir amada, né? E é isso que a instituição não consegue fazer. Por que a instituição não consegue fazer isso? Porque na instituição tudo é transitório. O profissional é transitório, as crianças são transitórias, e eu não consigo criar vínculos e nem referência com ninguém numa instituição onde tudo muda o tempo todo, né? A criança, ela muitas vezes é um número a mais. E nenhum indivíduo se constitui enquanto sujeito sendo tratado como um número. Eu sempre falo, nós todos somos frutos de família. Eu, você, acredito que a equipe que está aqui, nós somos frutos de família. Então, eu falo assim que ainda é muito triste a gente ter que ficar tentando convencer as pessoas que uma família é melhor para uma criança do que um abrigo. Porque todos nós somos frutos de família, né? E outro ponto, né, Neuza, é que o família acolhedora não é algo engessado na figura homem, mulher, precisa ser marido e mulher. Não, pode ser uma pessoa sozinha, uma mulher sozinha, um homem sozinho, né? Não tem essa figura engessada. Na verdade, hoje a gente sabe que nós temos muitos arranjos de família, né? Nós temos, inclusive, dentro do Código Civil, nós temos um modelo de família que é a anaparental. O que é isso? Uma pessoa só. Então, nós não temos mais um modelo de família nuclear monoparental. As famílias, elas mudaram as configurações, a nossa sociedade é dinâmica, então, a família pode ser uma mulher sozinha, uma mulher que está viúva, que está desquitada, um casal homoafetivo. Por que que eu falo assim, com toda a minha experiência, eu sempre busquei ter no serviço que eu coordenei por 11 anos em Cascavel, casais homoafetivos. Porque nós também receberemos adolescentes com orientação homoafetiva. E o acolhimento, ele nada mais é do que uma forma de diminuir as dores que essas crianças já trazem. Por que? Nem uma criança chega na família acolhedora ou no abrigo porque está tudo bem. Ela chega porque está tudo muito ruim e desorganizado na vida dela. Então, o nosso papel, enquanto profissionais, é amenizar esse sofrimento, é trabalhar esses preconceitos para que essa criança se sinta acolhida. De fato. De fato. Eu até sempre uso o Leonardo Boff. O Leonardo Boff é um escritor muito conhecido e ele trabalha muito bem o cuidado. O que que o Leonardo Boff diz? Que o cuidado, ele é um a priori ontológico. Ou seja, todos nós humanos passamos pelo cuidado, né? Nós nos constituímos enquanto sujeitos sendo cuidados. Então, eu busco o cuidado dos meus filhos, do meu namorado, você busca o cuidado do seu marido e esse cuidado é transformador, tá? Então, é isso que o acolhimento familiar tem que proporcionar. Um cuidado transformador. Essas crianças precisam chegar nessas famílias acolhedoras e elas precisam se sentirem amadas, acolhidas e cuidadas a ponto de ter as suas histórias ressignificadas. Sim, cicatrizes e de fato feridas cicatrizadas. Com certeza. Neuza, obrigada. Nosso tempo está dando. Eu preciso encerrar o bloco. Com certeza. Eu é que agradeço. Eu espero muito em breve você de novo aqui no A Casa é Sua, sua equipe. A Erika que está aqui nos bastidores, que também é uma querida da equipe de vocês. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Espero que de fato a nossa audiência possa se sensibilizar. Obrigada. 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 Obrigada.